O maior erro no acidente vascular encefálico-isquêmico. Você acha que eu vou falar nesse vídeo sobre tempos de trombólise? Sobre indicações de antiagregação plaquetária? Talvez sobre anticoagulação? Não! O que eu vou falar aqui é muito mais simples, pode até parecer fácil, principalmente se você já estudou essa matéria. Mas com a quantidade de bons médicos que eu já vi caindo nessa armadilha, tão comum nos departamentos de emergência, eu sei que não é tão simples quanto pode parecer. Claramente, as pessoas têm uma dificuldade absurda de lembrar ou de pensar nisso na hora do aperto, diante de um paciente com um quadro neurológico potencialmente grave, que é o seguinte, abordagem permissiva da pressão arterial, em casos com suspeita de AVS quêmico. Tem gente que usa também o nome hipertensão permissiva, que é um conceito realmente bem simples. O que acontece é que a vascularização encefálica tem pontos de interseção no parênquima, o que significa dizer que a área de vascularização de uma artéria acaba compartilhando alguns espaços com as áreas de outras artérias. E quando existe a obstrução de uma dessas artérias, o que gera o AVC ou AVE isquêmico e consequente falta de fluxo sanguíneo a esse tecido, ou isquemia, nem tudo nessa região fica com um fluxo sanguíneo imediatamente zerado. Uma parte mais central desse território, que era exclusivo daquela artéria, realmente vai passar a receber zero de fluxo e vai acabar morrendo bem mais rápido. Mas as margens dessa região são também nutridas por aquelas interseções com outras artérias, que nesse caso não foram obstruídas. É claro que faz uma boa diferença o fato de uma das artérias ter saído dessa equação, então a quantidade de nutrientes chegando a essas regiões pode ser até bem satisfatória, mas não é zero. O paciente pode até manifestar, e muitas vezes acaba mesmo manifestando sintomas de déficit neurológico dessas regiões de interseção, não só da região central, porque elas sofrem o bastante para parar de funcionar naquele momento, mas elas ainda apresentam uma lesão reversível, diferente da zona central exclusiva desse território de irrigação, que rapidamente se transforma em uma lesão irreversível. E qual o principal mecanismo que o corpo lança a mão nesse momento para tentar preservar o máximo possível daquela região comprometida, mas ainda viável, também conhecida como zona de penumbra isquêmica, aumentando a pressão arterial. O próprio tecido nervoso no local de penumbra isquêmica consegue se preservar aumentando a extração de oxigênio do sangue que ainda chega ali, mas esse mecanismo depende de um aporte adequado de sangue, o que por sua vez depende de uma boa perfusão encefálica. Lembre-se que o fluxo sanguíneo encefálico, FSE, é dado pela fórmula FSE é igual à pressão de perfusão encefálica, PPE, sobre a resistência cerebrovascular, ou RCV, que seria o estado de contração dos vasos sanguíneos encefálicos, cuja regulação é um pouco diferente do restante do corpo. E a PPE é dada pela fórmula pressão de perfusão encefálica é igual à pressão arterial média, ou PAM, que é um valor da pressão sistêmica, menos a pressão intracraniana, ou PIC. No caso de um AVE isquêmico que acabou de acontecer, uma obstrução mecânica fez com que o fluxo sanguíneo encefálico da região central desse território de irrigação caísse para zero, o que leva à morte neuronal em uma questão de poucos minutos. Os neurônios nessa região começam a se suicidar através daquele processo de apoptose programada, como se fossem as pessoas pulando pelas janelas de um prédio em chamas. Se você já assistiu aquelas cenas do World Trade Center no 11 de setembro, vai saber do que eu estou falando. É basicamente isso que fazem os neurônios com o fluxo sanguíneo encefálico igual a zero, eles se matam. Já a área de penumbra, por definição, é aquela que fica com um fluxo sanguíneo encefálico entre 1 e 20 ml por 100 gramas por minuto, que é a unidade do fluxo sanguíneo encefálico, não se preocupa com isso agora. Entenda só que seria entre 1 e 20. O fluxo sanguíneo encefálico normal fica entre 50 e 60 ml por 100 gramas por minuto, mas veja que só abaixo de 20 que o déficit funcional começa a ficar mais visível. Por quê? Por causa do que eu falei, que o tecido nervoso em sofrimento consegue aumentar a extração de oxigênio, do pouco de sangue que ainda chega até ele, o que é diferente do coração, por exemplo. As células do coração não conseguem fazer isso, o que não interessa tanto para o que eu estou falando aqui agora, mas acho interessante você fazer essa nota mental para lembrar disso em um outro momento, quando a gente for falar sobre infarto agudo do miocárdio. Enfim, até um fluxo de 20, o tecido nervoso consegue se segurar, apesar de estar em sofrimento. De 20 para baixo ou de 30 para baixo, segundo alguns estudos, ele começa a realmente desligar. A diferença é que nesse caso ele não se mata logo de cara, como acontece com aquela parte do tecido com o fluxo abruptamente levado a zero. E é nesse momento, nessa faixa de fluxo entre 1 e 20 da zona de penumbra, que o aumento da PAM se torna essencial. Olha só, se a PAM aumenta, a PPE também aumenta. E se a PPE aumenta, o fluxo sanguíneo encefálico consequentemente aumenta. Ou seja, o aumento da PAM nesse caso é um mecanismo de defesa do corpo. Isso parece simples, né? Mas não é. O médico vê um paciente hemiparético na emergência com PA de 160 por 100 milímetros de mercúrio e acha que está alta, acha que precisa de captopril. Cara, se você já fez isso, sinta-se mal. É bem possível que aquele paciente tenha ficado com alguma sequela neurológica por causa dessa conduta iatrogênica de abaixar a PA naquele momento. E o médico que faz isso continua fazendo, porque ele não acompanha o paciente depois que ele é internado, depois que ele tem alta e vai ser acompanhado no ambulatório. Ele nem fica sabendo o mal que fez para a vida daquele paciente. Por isso eu te peço para compartilhar esse vídeo com todo mundo aí que você conhece, que é da área da saúde. Todo mundo tem que saber isso e achar óbvio isso. A PA de um paciente que acabou de sofrer AVE isquêmico tem que ficar mais alta mesmo. E por isso é tão importante a pergunta, até quanto? O medo que as pessoas têm da PA elevada nesse momento é por causa do receio de que aquela isquemia se transforme em uma hemorragia, a temível conversão hemorrágica de um AVE isquêmico. Outro motivo bem comum é a dúvida inicial, se aquele é um quadro de AVE isquêmico mesmo ou um AVE hemorrágico. E por isso o exame de imagem, geralmente ATC de crânio, é tão importante na chegada desse paciente, porque ela te permite ter a segurança de que realmente não é um AVE hemorrágico, o que inclusive é mandatório lá para o protocolo de trombólise. Mas não fique achando que esse é o maior motivo, porque eu já cansei de ver médico que já viu o ATC, já sabe que é sim um AVE isquêmico, e mesmo assim fica com esse desespero de abaixar a PA do paciente, achando que vai acontecer uma conversão hemorrágica se ele não fizer isso. Mas olha como é alto o limite que pode ser tolerado nesse momento. Só se preconiza abaixar uma PA que nesse caso ultrapasse os valores de 220 por 120 milímetros de mercúrio. Olha bem para esses números. É claro que se for indicada a trombólise, esse valor passa a ser um pouco mais baixo, mas ainda assim é bem alto. 180 por 105 milímetros de mercúrio. E nesse caso, por 24 horas até depois da realização da trombólise. Alguns autores ainda recomendam um valor inicial um pouco mais alto nesse caso, de 185 por 110. Então talvez você ainda veja isso. Mais uma vez, isso se for indicada a trombólise. Se não, continua sendo aquele valor mais alto, de 220 por 120. Então se o paciente com a véia isquêmico que não vai ser trombolizado está, por exemplo, com 190 por 110 de PA, que bom, deixa sim. O seu medo da conversão hemorrágica nesse momento acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. E essa é a palavra-chave nesse momento. Medo. Insegurança. Eu até entendo que a pessoa às vezes fique com medo nesses momentos. Mas se esse é o caso, eu tenho uma solução que pode te ajudar bastante. Que é o Whitebook. Um aplicativo com tudo que você precisa se lembrar na hora do apeto. Se você esqueceu a dose de um fármaco, os critérios exatos de um diagnóstico, ou até mesmo esses valores de teto da PA em um avéia isquêmico que eu falei agora, é só abrir o Whitebook no seu celular e olhar. Leva segundos. Sem arrogância, sem orgulho, sem achar que alguém no mundo é capaz de saber tudo no vasto universo da medicina atual. Você consegue baixar o Whitebook no seu Android, iOS, ou mesmo no seu desktop para dar uma lida com mais calma no computador, se você preferir. O link para conferir o Whitebook está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Eu recomendo fortemente que você tenha essa ferramenta na hora de um plantão, ou mesmo para qualquer outra situação prática da medicina, que você possa precisar se lembrar desse tipo de detalhe que faz toda a diferença. Então era isso que eu tinha para falar. Lembre-se de compartilhar esse vídeo para ajudar a espalhar essa mensagem de extrema importância para que no futuro, quem sabe, menos pessoas tenham sequelas neurológicas que poderiam ter sido evitadas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto